E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, depois de muitos pedidos e muitos pedidos, eu vou trazer dicas para quem quer começar a fazer live stream ou para quem já faz. Então, tipo, mano, live me ajudou muito no meu canal no YouTube. Eu ganhei mil inscritos em um mês e venho ajudando cada vez mais as live stream, galera. E muitas pessoas me perguntam o que eu faço para minhas lives dar certo. Muitas pessoas perguntam como eu consigo atrair gente para minha live, mano. Que minha live só teve crescimento, quem me acompanha sabe. Eu vou passar as coisas que funcionaram comigo, eu vou passar para vocês, galera. Eu não vou enrolar muito para ser um vídeo curto e um vídeo rápido para vocês. São apenas cinco dicas, então vamos começar, galera. A primeira dica, galera, é você ter uma boa qualidade de vídeo, mano. O essencial é você ter uma boa qualidade de vídeo. Você vai perguntar, como assim uma boa qualidade de vídeo? Então, tenha uma boa imagem. Não seja uma imagem pixelada, borrada. Tenha uma imagem lisa. Uma imagem lisa que seja agradável para se assistir, agradável para olhar. Essa é a primeira dica e é muito, mano, é essencial. Você tem que ter uma boa qualidade de imagem, galera. A segunda dica, galera, é uma dica muito parecida com a primeira. É você ter uma boa qualidade de áudio, galera. Galera, vocês que estão começando a fazer live stream, eu recomendo. Se você quer usar isso como trabalho, você vai ter que investir em você mesmo. Porque nenhuma empresa, nenhum lugar, sem investimento, não tem lucro. Sem investimento, não tem lucro, galera. Então, mano, tira um pouco do dinheiro, junta, compra um microfone barato. Que nem esse daqui eu paguei. Mano, foi baratinho. Eu paguei 150 reais. É um áudio muito bom. Eu tenho headset por 100. Mas se você não tem dinheiro e já tem o microfone, se você não tem dinheiro, não tem problema, galera. Ó, se você tem um microfone que dá um pouco de ruído ou de chiado, A minha dica é, coloque uma música de fundo. Porque quando você colocar a música de fundo, ela vai meio que esconder o ruído e o chiado. Essa música de fundo vai entrar por cima do chiado e do ruído e vai ficar a sua voz e a voz da música de fundo. Então, tipo, é uma coisa muito boa. Então, a segunda dica é você ter um áudio agradável, galera. É você ter um áudio agradável. Eu recomendo você comprar um microfone bom e barato, que nem esse que eu tô usando. Ou o headset. Que é pra você investir em você mesmo. Sem investimento não tem lucro. Mas não é o problema. Se você não tem dinheiro agora, faz isso daí. Coloca uma música de fundo e é isso, mano. Tenta controlar os ruídos e os chiados do seu microfone. Porque a segunda dica é você ter um áudio agradável, galera. Você precisa ter qualidade de vídeo e qualidade de áudio. Porque o que adianta você ter um vídeo muito bom, mas o seu áudio ser ruim? Não vai ser agradável para quem tá assistindo e escutando. Não vai ser agradável aos ouvidos. Então, você tem que agradar quanto na imagem, tanto no áudio, beleza? Dica número 3, galera. Que é a mais fácil. É a mais fácil e que também é muito importante. Divulgue a sua live. Não seja chato. Não fica comentando nas lives dos outros youtubers ou nos comentários. Tipo, passa no meu canal, me divulga. Passa no meu canal, me divulga. Não, galera. Tipo, fazer isso daí, tudo bem. Mas flodar, mandar várias mensagens desse jeito é chato. Não vamos fazer isso. E a pessoa não vai querer assistir pelo fato de achar você chata. Entra no canal de youtubers, mano. E comenta algo bom. Faça comentários bons. Porque aí, automaticamente, as pessoas vão dar like e vão entrar no seu perfil. E divulgue para seus amigos. Entre em grupo do Facebook. Faça amizades. Interaja bastante com as pessoas. Porque, mano, o seu canal vai crescer pelas pessoas compartilharem. Quanto mais pessoas compartilharem, mais o seu canal vai crescer. Tipo, isso, os seus inscritos, você vai ter que fazer muitas amizades. Ganhar a confiança da galera para a galera própria te divulgar. Entendeu? Tipo, mano, vai, entra em grupo do Facebook, WhatsApp. Converse com canais também que estão começando agora. Interaja bastante. Então, mano, é divulgação, galera. Você tem que ter a sua divulgação. E por quarto, galera. Que é uma dica que eu vou deixar. Vou estar passando o vídeo aqui, galera. Vou deixar passando o vídeo aqui. Que é a configuração da sua live, galera. Se você for fazer no YouTube, isso daqui é essencial. É essencial mesmo para a sua live ficar em primeira. Para a sua live aparecer nos recomendados. Então, eu vou ensinar a sua live a aparecer nos recomendados, galera. Então, fiquem aí. Que eu vou mostrar em vídeo agora para vocês, beleza? Beleza. Estou primeiro aqui para quem faz lives no YouTube, beleza, galera? Estamos aqui configurando as configurações. Minha thumbnail, galera, é essencial. Você também tem uma thumbnail chamativa, que nem a minha, bonita. Está aqui tudo, minha descrição, tudo. O que vocês veem, galera? Opções avançadas. Configurações avançadas. Que eu vou ensinar a sua stream ficar no topo. Aí você vem aqui. Informações básicas, galera. Você vem em informações básicas. Esse daqui é o essencial, galera. Esse daqui é o essencial. Por quê? Eu faço vídeo de Minecraft, Fortnite e Roblox. Então, o que eu faço? Coloca aqui, ó. Vai. Fortnite. Escrevi. Já era. Por que eu faço isso? Porque quando alguém pesquisar Fortnite, o meu vai estar em primeiro. Ou se não vai estar em primeiro, vai estar entre os primeiros. Então, ó. Fortnite. Skin. VBuck. É... Crazy 1007, que é o meu nome essencial, você colocar o seu nome. Jogos. Minecraft. Roblox. Robux. Sala personalizada. Criativo. Outfit. Xbox. Playstation. Xbox One. PS3. PS4. E sorteio. Que é o que eu faço no meu canal. Aí vocês fazem isso com as coisas que você fizer. Tipo, ah. Você joga um Brawl Stars. Aí você comenta aqui, ó. Brawl Stars. Tipo assim. E dá pronto. Porque aí vai aparecer. Outra coisa. Você vem em configurações avançadas. Tem aqui, categoria. Essencial. Você colocar a sua categoria e colocar o jogo que você tá jogando. Tipo aqui. O meu é jogos. Vou fazer a live de Fortnite agora. Pronto. Jogos. Fortnite. Salvei. Salvei. Pronto. Simples e fácil. É assim que você faz pra sua live ficar entre as primeiras. Beleza? Beleza. Agora eu vou dar a dica pra quem é da Twitch TV. De vez em quando eu faço mais lives aqui na Twitch. É um pouco mais difícil, mas eu faço de vez em quando. Beleza? Então. Você vem aqui em editar. Que nem. Coloca o seu título. Jogando Minecraft com a galera. Mano. Sempre tenta jogar com seus inscritos. Que aí as pessoas vão querer jogar com você. Vai querer aparecer. E assim você vai puxar mais pessoas. Beleza? Então beleza. Jogando Minecraft com a galera. Categoria Minecraft Dungeons. Galera. Aí você coloca aqui. Multijogador. Aqui ó. Que nem. Multijogador. RPG. Ação. Aventura. Idioma. Português. E esse daqui. É muito importante. Galera. Muito. Muito. Importante. Ou você coloca o jogo que você tá jogando. Ou se você quiser. Você coloca conversa. Por quê? Porque o povo vai entrar só na conversa. Só na conversa. Porque sabe que você vai interagir. Às vezes ela tá procurando Fortnite. Mas colocando só na conversa. Sabendo que você vai responder. Então é uma coisa muito essencial. Galera. É muito essencial. O porquê. Só na conversa. Vocês vão entender na próxima dica. Vocês vão entender na próxima dica. Beleza galera. Já voltei em vídeo. Tô voltando aqui com a Facecam. E a última dica. A última dica. É a mais importante. É a mais importante mesmo. Mano. Não adianta você ter feito todos esses quatro passos. E não fazer o quinto. É o mais importante que eu deixei pro final. Interaja com o seu público. Você tem que interagir com o seu público. Como é assim interagir? Leia o chat. É essencial mano. Você tem que fazer uma live sim. Você tem que ler o chat. Porque senão a galera vai falar assim. Ah manda salve. Se você não ler o chat. Ela vai sair. Porque ela vai falar. Não tá me respondendo. Então mano. Leia o chat mano. Arruma um celularzinho de alguém da sua família. Ou sei lá mano. Arruma uma forma de ler o chat. E seja carismático. Seja cômico. Tipo. Se alguém novo se inscrever no seu canal. Faz uma dancinha. Faz alguma palhaçada. Sabe. Você tem que ser carismático. Você tem que prender as pessoas a você. Sabe. Tipo. Que nem. Quando alguém faz doação ao meu canal. Eu faço uma dança. Ou eu faço uma rima. Isso daí faz fazer as pessoas querem fazer mais. Quando alguém se inscreve no meu canal. Eu dou boas vindas. Falo como é o conteúdo. Tá ligado. Tipo. Eu faço tudo isso mano. E eu sempre leio os comentários. Então o essencial é você ler os comentários. Porque se você ler os comentários. O. Uma pessoa do seu público. Vai virar no amigo dele. Vai falar. Pô. Conheci um canal bacana. Ele conversa com a gente. Vamos lá. Conversar na live dele. Vamos lá zoar. E é assim que funciona. Então galera. Essas foram as 5 dicas. Foram 5 dicas fáceis. E espero que vocês gostem. Espero que ajude vocês. Então se ajudou vocês galera. Vocês vem aqui daqui. Depois de um mês. Depois de um mês. Eu quero que vocês venham aqui no meu vídeo. E comenta se funcionou essa dica pra vocês. Eu preciso muito saber se funcionou ou não. Então galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Que deram like. Que comentaram. Mano. Compartilhe por favor. Vamos passar mais essa informação assim. Que funcionou comigo. Para seus amigos. Para funcionar para seus amigos. Eu espero realmente. Que as suas live streams dê certo galera. Então mano. Tamo juntão galera. E é nóis.